Quando te serve, não te reparei, é se Vou agandar e te vou Te passará com o sabor Vou me beber, não te enganar pra dançar em colores Quando vai dar e não tem, soltanto com tem Não quero lá, não quero lá, não vou lá, não vou ver Mas eu vou te fruto, não espalhe se Não sei o que eu nasci o sol Vendo tudo, vendo errores Quem escada tem meu nome Devo virar com o limão Senza ghiaccio per favore Andiamo non so dove, regaliamoci la nuova Saltiamoci la bella e poi cambiamoci colore Rendiamoci le stelle, che il resto non ci serve Almeno viva se tem me Não voglio agandar e più forte Não ci basta da quals amores Vogliamo beber, não ci bella, vai cambiare colores Voglio parlare con te, soltanto com tem Não quero lá, não vou lá, não vou pra dançar em colores A chão, eu vou te fruto, não espalhe se Não sei o que eu nasci o sol As giornate é tão longa